Depois de ter feito a colagem da tipe, como vocês viram na aula 1, agora eu venho cortando o comprimento, deixando quase do tamanho que a cliente quer. Eu sempre deixo um pouco maior, porque como a gente lixa em cima, termina tirando o comprimento. Agora eu venho com essa broca, venho tirando o degrau da tipe. Não se preocupe que eu vou deixar no final do vídeo todas as brocas que foram usadas nesse vídeo, tá? Vou fazendo isso em todas as unhas, tirando esse degrau, que é a partezinha que fica um pouco mais alta. Vou nivelando, tirando esse degrau, nas 10 unhas, vou fazendo todo esse passo a passo. Lembrando que é na tipe que se passa a broca, não no leito da unha da cliente, porque senão vai danificar o leito e também vai doer o leito da cliente. Agora com o alicate eu venho dando o formato, pra não precisar lixar muito, certo? Ela quer um formato quadradinho, então eu venho cortando, sempre respeitando o ponto zero da unha, certo? E tirando o excesso de tipe na lateral, como vocês podem ver aí. Depois disso eu venho com a lixa, certo? Igualhando, sempre reto, na lateral, ajeitando a simetria e logo em seguida já tiro o brilho da tipe. Lembrando que é pra tirar apenas o brilho, você não precisa fazer força nem nada, senão você vai deixar a tipe muito fina. Faço isso em todas as 10 unhas. Logo em seguida eu venho com a broca diamantada. Na área da cutícula, ajeitando as laterais também pra tirar o excesso de tipe ou de cola que tiver. E pronto. A unha já está... eu faço isso nos 10 dedos. Lembrando que são sempre os 10 dedos. Eu nunca faço em uma, depois paro. Não. Se você seguir nesse passo a passo, sempre fazendo a mesma coisa nos 10 dedos, vocês vão ganhar tempo. Vai reduzir o tempo de atendimento de vocês. Logo após já está pronto pra receber o preparador. As brocas que eu uso no atendimento são sempre essas, certo? Qualquer dúvida é só falar comigo. Tchau. Tchau. Tchau.